Salve, salve galera do canal, vamos lá, vamos que vamos, estamos aqui no terreno, camarada nosso, beleza? E aqui nós estamos em uma missão, qual que é a missão de hoje, seu Vinícius? Meu amigo está lá embaixo já do caminhão, que ele está tirando ali os grampos, certo? Os grampos ali do nosso baú, do nosso chassi, por quê? Porque dessa brincadeira, esse baú vai embora, beleza? Esse baú já foi vendido, desde o começo aí da nossa conquista aí do Brutão, a gente tinha comentado, né? Tinha comentado que o baú era pequeno, beleza? Então é isso, chegou a hora dele, chegou a hora dele ir, beleza? Como eu mostrei para vocês, eu nem incrementei nada, né? Durante aí essa nossa etapa aqui, por quê? Porque já estava com os planos dele ir embora, né? Como dá para ver a altura dele aqui, é uma altura 2 metros, para a gente que trabalha com mudança, não é muito, muito bom, é um quebra galho, né? Mas não é o ideal, certo? Por quê, Vinícius? Porque como a gente sempre mostra no canal, as nossas atividades, isso, aquilo, a gente sabe muito bem que a nossa carretinha, ela é aberta, certo? E nessa brincadeira, quando a gente pega um sofá, o que a gente faz para economizar espaço? Para ter mais espaço? O sofá vai de pé, o guarda-roupa vai de pé. Então, você tendo esse espacinho aqui de 2 metros, às vezes você fala, nossa, mas o caminhão é grande e tal, não, não, o ideal ali, a dica que eu vou dar, se você tiver um baúzinho a partir de 2,40, pô, ó, ó, show de bola, 2,40, 2,40 é ideal. Porém, é que tem um negócio, é que eu estou trocando, porque esse baú aqui é desproporcional do da Iveco, pelo menos desse carro. Por quê? Ó, galera, esse é o principal motivo. Ó o espaço que nós temos aqui. Só que eu tenho praticamente um metro, que eu praticamente perdi por conta do baú, né? Que ele, se ele viesse até aqui e tal, eu acho que talvez eu nem pensaria em trocar ainda. Mas como ele é muito curtinho para o nosso chassi, né? E eu já vou compensar nisso, né? Pegar um outro, porque às vezes a reforma talvez não compensaria, porque eu teria que alongar aqui o comprimento e a altura. Então já ia sair o preço de um baú novo. Ou se não, até um usado também, né? Porém, nas medidas que eu gostaria. Então é isso. Vamos dar continuidade aqui. Nosso camarada está soltando os grampos lá, né? E vamos ver como que ele vai ficar aí sem o casco. Beleza? Vamos que vamos. E aí, galera, só para vocês verem como que é o procedimento aqui para levantação aqui do baú. Beleza? Vamos lá, ó. Amigo aqui já está, já levantou aqui com um marco hidráulico, né? Ó, como dá para ver, ó. Já ergueu só um tiquinho, né? Mas para vocês verem como que é. Que para mim, até o momento, sempre foi curiosidade. Caramba, como que tira um baú, né? Eu aposto que não sou eu que tenho essa curiosidade, né? Para ver como que é. Enfim. O macaco aqui, ele pegou hidráulico. Beleza? Ó, ele já está do outro lado ali, ó. Também. Levantando. E daí vai de cada lado levanta, né? Vem atrás também. Coloca. Tem um outro macaquinho ali aqui. Esse modelinho aqui, ó. Antiguinho, mas é o que está tendo. E vamos lá. Vamos ver como que vai ficar aí. Como que é a tiração aqui, né? Como que tira esse baú. Outra dica que eu vou dar, galera, aproveitando aqui, ó. Vamos lá. Como eu falei para vocês, o tanque de combustível, ele fica aqui nessa área, aonde está a vaga. Beleza? Conselho, agora que vem o conselho. A orientação. Ó. Tira aqui para vocês entenderem. A altura dessa, desses, como pode-se dizer aqui, esses, esse material aqui, ó. A parte do ferro aqui do, do, do baú, ele vai encostar aqui no tanque. Entendeu? Então, o conselho aqui é o quê? É pegar uma, uma madeira, mais ou menos. Lógico, tem que mandar cortar, né? Isso daqui é só um exemplo, né? Dessa, desse milímetro, dessa largura aqui. Um caibro. Beleza? E colocar, antes de colocar o novo baú, a gente vai colocar tudo aqui, ó, de ponta a ponta, até o final. Beleza? Ambos, né? São duas, dos dois lados, antes de colocar o novo, o outro baú. Beleza? Então, vamos lá. Vamos dar continuidade, ó. Não dá pra ver, já ergueu o outro lado também, ó. Então, aos pouquinhos vai indo. E galera, olha o nosso baúzinho aqui, indo embora, olha, rapaz. Deixa eu dar só um 360 aqui, ó, pra vocês verem embaixo, né, ó. Tá aqui os tonelzinhos. Os dois suportes aqui do nosso camarada. Aqui meus parabarros que eu vou levar pra instalar no outro baú. Outra dica, hein, galera. Se vocês têm um parabarrosinho, tira. Se você não tá falando, né, quiser continuar com o seu, ó. Essa é a opção que eu tive que tirar as lanternas. Outra situação aqui, ó. Porque ela foi soldada no baú, rapaz. Coisa que... Falou que não pode. Se você sabe se pode, não pode. Deixa nos comentários aí. Se pode deixar no baú. Sem causar tumulto aí. Ou erro com a legislação aí do nosso país. Beleza? Mas, de qualquer forma, eu arranquei pra colocar no... Chassi do caminhão. Olha ele aqui. Olha ele peladão aqui, rapaz. Olha. Só o esqueletinho aqui, olha. Que barato, hein. Então, aqui, ó. De ponta a ponta. Você que tá me perguntando. Mas quanto será que mede esse trem? De ponta a ponta, 4,20. Tá? Eu acho que uma média, eu não lembro. É 4,20 tirando os 6... Já descontando os 6 centímetros lá da ponta. Beleza? Que é pro baú não encostar lá, né? Então é isso, ó. Beleza? Tá? E o bichão. Aqui, como eu tava explicando. Pra não bater no tanque. Quando colocar o baú. Colocar aquela, né? Os dois caibros ali. De madeira. E pra deixar ele um pouquinho mais alto. Então é isso aí. Vamos finalizando aqui. E fiquem com esse pôr do sol maravilhoso. Se vocês gostaram aí do nosso conteúdo aí. Vai continuando que vai ter mais novidades. Será que eu continuo esse vídeo falando aí do... Já que a colocada do baú... Da colocação do novo baú? Ou paramos por aqui? Bom, veremos. É nóis, rapaziada. Até uma próxima missão. Carrete CVC. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri